Bom dia com Jesus, crianças! É sempre um privilégio poder falar com vocês e estar junto com vocês na igreja para adorar o Senhor. Mas por causa da situação atual do nosso país, nós não podemos nos reunir. Por isso, nós vamos fazer uma apresentação especial com todas as crianças, diretamente da casa delas, né? E eu espero que essas apresentações tragam alegria, muito amor e felicidade para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Vamos lá? Bom dia com Jesus a todos os irmãos! Hoje irei citar a mensagem Adoção Espiritual, parágrafo 62. Para ficar com Deus, permaneça amável. Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com amor. Deus é amor. Permaneça manso. Fique. Nunca seja autossuficiente. Sempre confie nele. Nunca use sua própria mente. Tome os pensamentos dele. Deixe que os seus pensamentos dele sejam seus. E leve-os à sua mente carnal. E repita-os. E diga. Ó Deus! Tire todas as minhas dúvidas. E deixe meus pensamentos serem teus pensamentos. E vocês, doentes, façam isso enquanto estamos falando. Apenas tirem. Joguem fora o pensamento de doença. Peguem os pensamentos curativos de Deus. Deixem-os se tornar seus pensamentos. Irmãos, eu vou fazer um pequeno comentário sobre esse parágrafo que eu li. Irmãos, para permanecermos com Deus, precisamos confiar na palavra e vigiar e orar em oração. Deus abençoe a todos os... O pão da vida estou comendo todo dia. Da água viva eu bebo com alegria. E quem beber dela satisfaz. E sede não terá jamais. Não terá jamais. Não, não, nunca mais. Não terá jamais. Não, não, nunca mais. E quem beber dela satisfaz. E sede não terá jamais. Eclesiastes 12, 13. De tudo que tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarde todos os mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Amém. Bom dia com Jesus para todas as crianças. Hoje eu vou ler Salmo 34, do 1 ao 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os nossos ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. 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 Ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alembro em sua luz. Bom dia, amigos dos irmãos. Hoje eu vou citar Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenha direto a árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Deus nos mostra com esse versículo, irmãos, que o grande dia da vida dele está próximo, que sua palavra está se cumprindo e que nesses dias de dificuldades nós temos que nos preparar mais, nos fortalecer mais na tua palavra, porque a palavra de Deus está se cumprindo e o grande dia do arrebatamento está chegando. Amém. Bom dia com Jesus. Alô. Alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ouve de Cristo a voz. Quietinho, nós vamos ficar e aqui a estudar e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ouve de Cristo a voz. Quietinho, nós vamos ficar e aqui a estudar e aprender a Jesus amar. Alô, 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 ouve de Cristo a voz. Quietinho, nós vamos ficar e aqui a estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Amém. 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 E nada temerei, nada temerei, nada temerei. Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Hoje eu vou dar uma palavrinha e ver um versinho. Então, o Senhor disse a Noé, para entrar na arca, você e toda a sua família. Gênesis 7, 1. Então, irmãos, isso mostra que temos que entrar na arca. Que essa arca é nossa chance, nossa sange de ir para o céu. Assim como Noé entrou, nós também devemos entrar. Então, essa arca vai levar para um lugar eterno, para Deus, para o céu. Para um lugar que não dá para imaginar. É um lugar lindo e só de paz. E isso mostra que essa arca é a palavra de Deus. É a mensagem de Deus, é a Bíblia de Deus. Então, é isso que eu queria falar. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Vou caminhando sempre contente, bem na estrada rumo ao céu. Não tenho medo. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo, dai-me sua mão. Juntos, vamos assim, seu amor cantando. Vou caminhando sempre contente, pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, não tenho medo. Não tenho medo, não confiante, pois Jesus comigo está. Eu vou ler primeiro. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e ainda que eu tivesse caridade, nada seria. Amém. 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 Bom dia com Jesus, eu vou ler Salmos 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Amém. Quando estou abatido, quase a desclarecer, sinto uma boa vida e uma voz a me dizer. Filho, não tem mais, porque eu estou contigo, nunca te deixarei. Filho, não tem mais, porque eu estou contigo, nunca te deixarei. Eu quero te ousar, eu quero te ousar. Ouço uma voz serena e fico a meditar. Eu sou tão pequeno, mas quero sempre a gostar. Tua mão tão forte me faz levantar. Sinto uma alegria e sinto a luz friar. Ei, Jesus, não está mais morto. Ele ressuscitou, deve virar. Ele ressuscitou, deve virar para nos levar. Ao céu de luz. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também. E me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo, sem consolação. Desprezado, sem ter quem me estende sua mão. Lá no céu, alguém me conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando fraco me encontro, sem forças a pé. O inimigo procura roubar minha fé. Sob mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Bom dia com Jesus, irmãos. Eu vou cantar um. A porta é uma só, porém dois lados usar. Dentro e porta, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados usar. Eu já estou dentro, você aonde está? 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Eu descobri que tu és meu bom amigo. Eu descobri que tu és meu bom pastor. Eu descobri que tua face há uma luz que me guia. O paz, misericórdia, às vezes as bondades, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Tente a viver, existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, Não te detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Tua vida é em pronto se vindar Feliz serás, sim, ó Senhor Teu coração entregar Contempla agora As bênçãos de Cristo Quanto em sorrisos Tuas lágrimas Ele vai transformar Pra sempre guiará Teus caminhos E com amor Aos céus te levará Feliz serás, jamais verás Tua vida é em pronto se vindar Feliz serás, sim, ó Senhor Teu coração entregar Alegre Alegre Ó Jerusalém Isso nos conforta Aleluia Alegre Quando me disseram Alegre Quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Aos céus te levará 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 Aos céus leí Quão formoso é, Reino do Universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, Maravilhoso é Te contemplar, Senhor, Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Muito bem, crianças! Então nós estamos aqui felizes pelas apresentações de cada um de vocês, das palavrinhas que vocês falaram, dos hinos maravilhosos que nós ouvimos também. Eu e a irmã Erika estamos muito ansiosos para poder ver a cada um de vocês e eu creio que em breve nós estaremos juntos na igreja. Mas enquanto isso não for possível, eu gostaria que vocês assistissem as escolinhas de área há algum tempo atrás que nós fizemos, enquanto vocês estiverem em casa, assistirem as escolinhas de Goiânia, de Anápolis, né? E não fiquem em casa fazendo outras coisas, né? Aproveitem este tempo para poder estudar com seus pais, né? Ler a Bíblia, ouvir as escolinhas e fazer a lição de casa também, tá bom? Usem bem o tempo de vocês enquanto vocês estiverem em casa nesse período. E eu gostaria de desejar a vocês, então, que Deus abençoe a cada um de vocês e a toda a sua família. E até a próxima, então. Deus abençoe cada um de vocês.